A Soraya Barros de volta, essas duas pessoas moradoras de Biporã, como você estava dizendo, Soraya, muito queridas, pioneiras aí, e a gente dava detalhes a essa tragédia. E a comoção é geral aí, né, Soraya? Isso, isso mesmo, Serginho. O que eu estava explicando é justamente que a Jane e o Márcio, eles são pioneiros daqui da cidade, esse casal, e a morte deles gerou uma grande comoção aqui na cidade de Biporã, tanto que houve uma grande movimentação agora no período da manhã, aqui na capela mortuária da cidade, onde eles estão sendo velados. Então, em razão disso, houve essa grande movimentação. Os dois, né, o Márcio é empresário, a Jane, enfermeira de formação, há cinco anos deixou o emprego dela para cuidar da mãe, que está fazendo um tratamento de câncer. A cada 15 dias, a mãe dela precisa se deslocar até Curitiba para fazer este tratamento. E daí, neste final de semana, inclusive, o casal estava retornando de Curitiba, deixou a mãe na capital e estava retornando a Ibiporã, quando acabou se envolvendo nesse gavetamento. E aí, neste caso, eles acabaram morrendo. Outras três pessoas também morreram ali na BR-277, próximo à Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. Então, foi uma grande tragédia, deixou todo mundo bastante chocado. Inclusive, a gente foi aconselhado por familiares do casal, eles não quiseram gravar, está todo mundo bastante chateado com a situação. Até a própria mãe ainda está com a saúde bastante debilitada, voltou antes de Curitiba, deveria continuar fazendo o tratamento até terça-feira. Veio antes para cá, para poder ver lá a filha, neste momento, está aqui na capela mortuária, não pôde gravar e a gente está aqui respeitando esse momento da família, que é bastante triste mesmo. Agora, sobre o engavetamento, o que aconteceu na tarde de sábado? Houve esse engavetamento, então, na região metropolitana de Curitiba. Há informação da Polícia Rodoviária Federal que seriam 50 veículos no total. Eles chegaram nesse número calculando tanto os veículos que acabaram entrando em colisão, quanto também os veículos que estavam, de alguma forma, ali parados, por conta, ali, ficaram trancados por conta, então, desse engavetamento. Agora, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, seriam 30 que teriam se envolvido, então, nessa colisão. O UDR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, conseguiu remover os veículos, depois desse engavetamento, no domingo, pela manhã, e aí no domingo, por volta das 4 horas da tarde, é que daí a rodovia, ali naquele trecho, foi liberada para que, então, tivesse o tráfego normalmente, então, aí que toda a movimentação ali na rodovia foi normalizada. E olha só, além desse casal, que infelizmente teve esse final trágico no acidente, a gente teve também o time do Sub-17 do Leque, que também estava ali naquele trecho, que também se envolveu nesse acidente, mas ninguém se feriu, neste caso, né? A gente teve toda ali a delegação da Sub-17, como também ali a comissão técnica, os jogadores todos estavam ali no ônibus, acabaram se envolvendo nesse acidente, houve um esforço para trazer os jogadores e a comissão técnica de volta. Eles ficaram a noite toda ali, então, de domingo para hoje, vindo para cá, e chegaram hoje por volta das 10 horas da manhã. Então, mais gente que acabou, de alguma maneira, sendo afetada por esse engavetamento que aconteceu no último final de semana, então, na região metropolitana de Curitiba. Agora, voltando a falar sobre o casal, então, segue o velório aqui na Capela Mortuária, conhecidos, familiares, amigos, vizinhos também, prestando as últimas homenagens ao casal. E agora, por volta das 2 horas da tarde, então, eles serão sepultados no cemitério daqui de Ibiporã. Então, agora, conhecidos, familiares, amigos, seguem prestando as últimas homenagens a esse casal que deixa uma filha de 25 anos e um netinho de apenas 6 meses. Realmente, muito triste essa história, né, Serginho?